Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui esse monitor da Samsung, é um novo monitor, o modelo dele é o TA950, ele tem 27 polegadas, é um monitor de LED 3D, inclusive faz conversão de 2D para 3D, tem receptor de TV digital integrado, tem a plataforma Smart Hub, das Smart TVs, daquelas TVs com acesso à internet, que a Samsung lançou recentemente, tem DLNA, duas entradas HDMI, enfim, é um monitor completíssimo, tem uma série de recursos, vocês estão vendo por exemplo, que eu estou com uma página aberta aqui na internet, estou vendo em PIP, o sinal da TV digital, mas hoje especificamente, eu vou mostrar uma outra função que eu acabei descobrindo aqui nesse monitor da Samsung, o monitor a gente vai fazer um teste completo, vocês vão ver mais informações do nosso blog no planettech.com.br e vão ver também na próxima edição da revista Home Theater, mas agora eu quero mostrar uma outra função para vocês, aqui a gente está vendo a função tela cheia na recepção de TV digital e aqui no teclado que acompanha o produto, que é esse que está aqui na minha mão, que vocês estão vendo, eu vou clicar aqui a função Smart, que é a função das Smart TVs que também está print nesse monitor de computador, para mostrar uma atualização que eu fiz e eu descobri uma coisa muito bacana, que é o Explore 3D, o Explore 3D como a gente sabe, é uma parceria da Samsung que já estava disponível em outros países, nos Estados Unidos, para conteúdos 3D, muita gente reclamava da falta de conteúdos de filmes em 3D e uma das parcerias que a Samsung fechou na sua linha Smart é justamente a linha de conteúdos 3D, então aqui vem um recado, que a gente já tem uma banda larga e tal, e aqui a gente já tem parte desse conteúdo, vocês veem que tem documentário, esse documentário do Taiti, inclusive a gente tem até o Blu-ray dele, que é muito bom, tem outras coisas mais infantis, né, alguns filmes, documentário do dinossauro, que também traz imagens bem legais, aqui em cima, eu vou voltar aqui a navegação, vocês estão vendo que tem até trailers, trailers de alguns filmes recentes, ó, Kong Mind, 3D, enfim, tem uma série de opções para a gente poder navegar aqui, vou colocar agora o trailer aqui do, desse filme, e vocês vão perceber a imagem em 3D, esse aqui é o óculos, o mesmo óculos que acompanha a linha de TVs da Samsung, acompanha esse monitor também, são óculos ativos, é só a gente ligar ele aqui, e o óculos já passa a fazer a sincronia com a tela, vai vir até a mensagem, vocês já estão vendo a mensagem ali, então agora já está exibindo a imagem em 3D, eu só vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais nítido, para vocês poderem enxergar, mas vocês estão vendo já o Explorer 3D, que é uma parceria de conteúdo da Samsung, que vai disponibilizar para a linha Smart de TVs e também para a linha de monitor, esse no caso aqui, esse monitor série 9, é o TA950, que também já dá acesso aos conteúdos em 3D, pessoal, esse vídeo foi só para mostrar para vocês essa parceria, essa nova parceria da Samsung, a disponibilidade do conteúdo em 3D, e mais para frente eu vou explorar ainda mais esse monitor, que é até um pecado chamar ele só de monitor, já que ele tem, como eu já disse, ele é compatível com sinais 3D, já que ele tem conversor de TV digital integrado, ele é 3D, tem a função Smart Hub, que é essa que eu mostrei para vocês, onde a gente viu essa parceria com o Explorer 3D, DLNA, duas entradas HDMI, enfim, tem saída ótica para áudio multicanal, tem também uma série de outros recursos que eu vou explorar e vou mostrar em outros posts para vocês.